Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Meus queridos, muitas novidades e hoje temos o vídeo que já fazia umas duas semanas mais ou menos por aí do quadro Coleção de Miniaturas, é 26ª edição, se eu não estou enganado, do quadro Coleções de Miniaturas, olha que bacana. E quem vai nos apresentar uma miniatura muito diferente, eu nunca trouxe essa miniatura no canal, mas vocês vão ver, é o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, é rapaziada, ele trouxe uma bela miniatura muito bacana para nós estarmos admirando aí, curtindo esse belo canal de entretenimento, é rapaziada. Sejam bem-vindos, é, é isso aí, eu não estou me embaralhando aqui, eu quero falar rápido, mas sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, espero que vocês curtam, os novos, os veteranos, sejam todos muito bem-vindos, né, meus inscritos aí, apoiadores do canal, e já que vocês são apoiadores, não se esqueçam de dar aquele like, é rapaziada, ajuda muito. Aquele belo comentário, ó, tem que ter comentário, essa miniatura eu nunca trouxe para o canal, diferenciada. E compartilhamento, compartilha aí, galera, ajuda esse canal a crescer cada vez mais, se der engajamento. As coisas estão melhorando, vocês viram que a gente já tem o nosso primeiro carro antigo do canal, olha que orgulho. Meu, desde quando surgiu esse canal, eu fui para o primeiro encontro, eu vi aquilo, fiquei encantado, e ela falou, eu quero meu carrinho antigo, e ó, batalhamos, hein, rapaziada, e finalmente temos nosso carro. Minha esposa ainda brinca, né, é um carro que não tem cara de antigo, por mais que ele tenha 23 anos de uso, não tem cara de antigo, né, mas já está antigo, galera, mais uns 7 anos aí, já vai até colocar placa preta, assim, né, apesar que eu acho que agora extinguir a placa preta, né, não vai ter mais, pelo menos foi o que eu ouvi, não sei se é verdade, quem souber, comenta aí. Mas, galera, vamos lá, vamos apresentar essa miniatura, eu preciso conversar com vocês rapidinho, preste atenção, não saia daí, não pula, que vai ter um sorteio, eu vou colocar a foto aqui do lado direito, ou esquerdo, desculpa aí, galera, vai ter um sorteio de uma bela miniatura da escala 1x32, tá, vão ser três miniaturas, né, uma é um carmanguia, a outra é um SP2 e a outra é um gurgel, olha que legal, três miniaturas num sorteio só, um ganhador vai levar as três. Leandro, onde é esse sorteio? Lá no Instagram, no dia 5, já está pertinho, ó, corre lá, lê, né, com atenção o que está escrito lá para participar, você tem que marcar, coloca o arroba e coloca o nome da pessoa, marcar duas pessoas só, pode comentar à vontade, desde que marca duas pessoas, né, coloca o arroba e marca duas pessoas diferentes, não adianta escrever com uma tonelada e marcar as duas mesmas pessoas no comentário, né, tem que ser pessoas diferenciadas, galera. Até para elas estar conhecendo, né, o nosso Instagram, e porventura se abençoar, né, se elas quiserem, também o nosso canal aqui, que vocês curtem tanto, tá, é uma maneira de você estar ajudando também o canal. Então, participe, corre lá, olha a foto aí para você qual que é, vou deixar a foto rapidinho de relance também das miniaturas, mas é para curtir a foto que está no meu rosto, né, e vai estar escrito lá. É, sorteio, ou mega sorteio, super sorteio, que eu não lembro agora. Não é as fotos das miniaturas, sim a foto que vai estar no meu rosto e escrito lá, né, super sorteio, mega sorteio, não lembro agora. Tá bom, galera, acho que é isso. A minha coleção aqui, galera, eu quero fazer um vídeo, se Deus quiser, logo, logo, se bobear até o final de semana, se der tudo certo, eu quero trazer para vocês, mostrando minha coleção. Ela mudou muito, tem muita coisa bacana, diferenciada, nova. Só estou esperando chegar um acrílico dessa daqui, ó. que eu encomendei, se vocês repararem, ó, já está no acrílico, as duas Fórmula 1, vai chegar o acrílico para eu colocar nela, e aí eu quero fazer um vídeo mostrando, tá, galera? Só falta mais sete miniaturas para finalizar a coleção aqui, olha que bacana. Ih, Leandro, mas não vai ter vídeo? Lógico que vai, galera, vai ter muitos vídeos aí. Fechamos uma parceria, quem está no Instagram já sabe, vai começar a ter vídeo todo dia no canal, tá, galera? Mas eu acho que é contando esse vídeo, vai ser da semana que vem ou na próxima semana, tá? Eu estou fazendo uma correria aí, até para a restauração do carro, então isso atrapalhou um pouquinho, eu preciso me dedicar para, enfim, estar filmando os vídeos, editando para trazer para vocês. Mas no máximo em duas semanas aí vai ter vídeo todo dia no canal, e eu vou conversar com vocês, falar sobre o nosso parceiro, tá? Galera, eu vou já mandar o vídeo aí para vocês, tentei ser o mais suscrito possível, porque tem muita coisa bacana e muitas novidades para trazer para vocês. Mas a gente vai falando ao longo dos vídeos. Tá bom, galera? Corre lá no Instagram, está sempre aí abaixo da descrição do vídeo. Ah, lembrei, tem até um inscrito me cobrando, Leandro, fala da sua página no Facebook. Galera, está aí na descrição, abaixo do vídeo. Nós temos uma página no Facebook só de miniaturas. Então, galera, posta miniaturas, tem gente vendendo, tem gente fazendo um leilão de miniaturas na nossa página, lá, minis.car, está aí na descrição. Participa, vai lá, curte a nossa página, entra no nosso grupo. Na verdade, não é nem uma página, é um grupo no Facebook, tá? De miniaturas. Muito bacana. Galera, vou indo lá, fique com o vídeo, desculpa aí, mas eu precisava contar essas novidades para vocês. E para vocês participarem também, não perca. Três miniaturas no sorteio só, olha que bacana. Da escala 1 por 32. Vai lá, fui! Bom dia, meus guerreiros. Eu sou o Carlos Maurício. De Campos 50K, do estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui mais apresentando agora, de novo, mais uma peça para a coleção minis.car. Quem gosta de miniaturas, carros e miniaturas, não perca, não perca essa oportunidade de conferir essa máquina linda de esteira que chegou ontem para mim. Muito bacana mesmo. Chegou ontem essa máquina para mim. Toda de metal, toda. Só, pessoal, só a cabine aqui, branquinha, que é de prática e duro. O resto vai estar tudo de ferro. Olha que coisa fofa. Muito bacana. Essa garra aqui, que é a garra traseira, que ela fofa a terra para facilitar o corte. Ela tem uma força incrível. A lâmina, a lâmina, a lâmina traseira, bem é de metal, de ferro. Ela vira assim, ó. Ela tem um, ela tem um, um, uma engrenagem que ela, pistão, né? São os pistãozinhos de ferro. Ela desce, muito bacana. Agora, pessoal, eu vou te mostrar uma coisa que eu fiz nessa máquina, muito bacana, para ficar mais realismo, é a esteira. Essa esteira não vem assim, não, entendeu? Eu coloquei essa corrente para ter um realismo mais, 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 mais real mesmo, entendeu? Mais próximo a de verdade. Essa esteira de corrente de ferro. Coloquei nela. Olha aí como ela é muito bacana. Mais uma peça para o canal. Olha na frente. Altura boa. Que bacana, ó. Está aí mais uma peça. Minis.k, ó. Mais uma peça em Minis.k. Show de bola, galera. Que você curte muito. Miniatura e carros. Não perca essa oportunidade. Você lá no canal vê as miniaturas lindas que esse canal tem. Minis.k. Um abraço. Eu sou o Carlos Maurício. Mais uma peça que chegou ontem para mim, dia 18. Bom domingo para vocês aí. Bom domingo. Saúde e paz para todos. Falou, galera. Adeus, guerreiro. Abraço. Fica com Deus aí, guerreiros. Tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.